Fala aí galera, beleza? Então bora lá mais um Resident Evil 3 meses aí, é eu comecei eu vou começar aqui já dando a geralzinha nos bagulho aqui né, porque tem essas paradinhas aqui, que eu vou pegar com as paradinhas que a gente faz munição aí, eu vi o comentário aí, porra vale o mesmo aí, eu vou até colocar até na descrição e o nome do inscrito que colocou aí os bagulhos, as combinações vai ajudar pra caralho aí, eu vou juntar aqui né, porque já já eu vou precisar esses bagulhos, essa combinação vai me ajudar muito mesmo aí, de pólvora pra fazer munição, Tô recatando esses bagulho aqui e já vou jogando no caixote, na hora que eu precisar já tá mais ou menos nos embalos aqui já, deixa eu dar esvaziada aqui que a mala tá cheia, e depois de muito tempo sem postar vídeo de Resident Evil aí né galera, porra foi quase que duas semanas aí, foda, foda mesmo eu, até fiquei perdido aqui mano, tá, muito tempo sem jogar né, Então bora lá, vamos dar continuidade que já já eu entro no zimbalo de novo aí, eita porra, já começou a cair o jogo, ói, 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 ih caralho, empurra aí, sai daí, sai, 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 sai pra lá, hehehehe, porra mano, não tô nem um pouquinho arrependido de ter feito essa gameplay, pelo contrário, muito foda, epa, pera aí, vou deixar vocês ouvir, Eu não acredito, você está vivo, eu não sei como vamos sair dessa cidade, mas o que você está falando, nós fizemos, você não entende, eles não têm intenção de nos deixar de voltar vivo, você realmente acha que podemos confiar no seu grande plano de evacuação? É só um pedaço de papel, Então, assim, nós não temos qualquer coisa que aceitarem eles, agora如 right now, não, se nós vamos morrer, nós devemos ainda ter que escolher quando acontecer, Rupa inhabitual. Toma tapa na boca aí, óh... Eu não consigo lidar! Lança minas? Que cabrão que é esse mano? Eu não sei que que é essa arma não galera, se vocês que souberem aí Vocês me fala aí nos comentários aí, porra que da hora Tô passando aqui os caderninho que eu pego aqui que eu passo devagarzinho E caso vocês queiram aí, dá um pausezinho aí no vídeo aí que queira ler aí Porque o intuito da gameplay mais é pra mostrar a história aí pra vocês aí, beleza? Então vou tá catando mais ou menos esses pipilhinho aqui pra fazer afora Que esse mapa aqui ó, eu nem gosto de usar mapa Eu já sei mais ou menos na época que eu joguei Na época do Playstation, então já sei mais ou menos aqui Mais ou menos por alto o que que tem que fazer? Tem uma caixinha aqui quebrada Tudo, tudo desalinhado o bagulho Vocês escutem essa musiquinha aí Eu tô mostrando isso aqui pra mostrar mesmo galera Porque tem um jeito certo de descobrir as coisas e tem um jeito errado Mas dá certo do mesmo jeito Sai daí minha filha Opa, tem um potinho aqui Eu já tinha visto essa bisneguinha que eu vou catar ela Porra mano, essa arma aqui é novidade pra mim Nunca vi essa arma nesse jogo Ei, eu tô agarrado aqui Já vi essas plantinhas azuis ali Não vi esse sinal de que tem Vai ter aqueles bichos aqui Aquelas aranhas Alguma porra tem aqui que deixa a gente infectado Tem essa outra caixinha de som aqui galera Essa caixinha de som Vai passar pra gente uma ordem certa das notas musicais aqui Que a gente vai precisar mais na frente aí, beleza? Eu tô mostrando aqui pra vocês Só porque é o jeito certo de fazer Mas depois eu vou mostrar o meu jeito aí Que eu usei na época Tá aí a ordem Que é necessária né Lá mais depois aí Mas eu não vou usar essa ordem porra nenhuma não Vamos ver aqui Acho que tem que ir pra cá aqui O Carlinho já deu linha na pipa Os zumbizinhos Vou dar uns tiros nesses bichos aqui Eu tô... Aí tá Passar a porta aqui tá trancada Aí essa porta é depois Só porque eu tô... Hehehehe E gotoso Já tinha explodido a cabeça do bicho Hehehehe Tá achando que é o Johnny Cage do Mortal Kombat 2 do Super Nintendo Que arranca três cabeças do mesmo boneco Hehehehe Tinha-se uma setinha mesmo né Do Johnny Cage no Mortal Kombat 2 Lá ele... Hancava três cabeças mano Hehehehe Tem um baú aqui ó Tô meio que perdido aqui galera Tem muito tempo que eu não jogo essa porra mano Mas eu vou fazer a gameplay toda aí Aqui não tem nada Tem uma chave que eu pego Será que é atrás da outra porta? É atrás da outra porta Porque aqui não... Aqui não é... Não é aqui não Se eu não me engano ela fica atrás de um quadro Aqui ó... Achei ó... Aí o quadro até caiu rapaz Hehehehe Peguei a chavinha Se eu não me engano eu tenho que combinar uma chavinha com a outra aqui Vamos andando aqui velho Aqui eu acho que... Se eu tivesse escolhido a outra opção Eu ia começar por aqui ó... Na hora que eu... Vazei de dentro do... Do... Do bonde lá do trem Da... Aquela porra lá na hora que foi bater lá Hehehehe Deixa eu ver aqui... Isso eu não... Não vou precisar esvaziar nada por enquanto Não tá de boa Vamo me empurrando com a barriga aqui porque... Essa área aqui pelo menos uma coisa que eu lembro nela que é muito bom É que ela tem bastante... É... Cachotinho velho Esses bastante latãozinho pra... Eita porra Tem um bicho aqui Hehehehe Tem bastante baú pra tá guardando os itens Eu ganho essa área aqui Aí galera esse relógio aqui é uma ordem também Que vocês precisam colocar cada relógio mais depois que a gente vai encontrar aqui Mas eu vou fazer do meu jeito também Mas eu não vou largar essa tinta pra trás não Hehehehe É porque é o seguinte Quando eu arrumei esse jogo Ô porra né hein Não tonto Quando eu arrumei esse jogo galera é... Eu zerei ele antes de sair em revista qualquer coisa assim sabe Mas... Gastei 12 horas pra terminar no Playstation 1 E teve alguns... Puzzles aqui Puzzles Essa porra... Como é que fala essa porra aí? Hehehehe Que eu tive que... Desembolar uma maneira aqui de... Pra resolver pra mim não agarrar no jogo velho E sem... Porque é tudo inglês velho E meu inglês é uma bosta cara Eu tô aprendendo português ainda Se eu falar inglês eu tô... Ih... E era tudo inglês né Na época os jogos de Playstation era tudo inglês... Então... Me fudir Não nessa porra desse botão Isso aqui é sem dar a luz Ih caralho Pertei o botão de novo sem querer Já viu que clareia mulher? Você já viu que clareia o negócio? Hehehehe Tem... Tem umas ervinhas aqui né Tem umas ervinhas no canto ali que eu já vi Me parece daqui que... Que é verde Vamos ver Já usei uma chavinha aqui Aí galera Os lugares que eu agarrava Eu ia desembolando no jeito Igual eu fiz aquela hora lá Pra pegar o galão lá Pra colocar o aditivo Pra pôr no bonde Que eu fiz os paranauê dos botão lá E eu tive que inventar uns trem desse Não foi só uma vez no jogo não Hehehehe Foi um bocado de vez que eu fiz as gambiarra dessa aqui Mas eu vou estar mostrando aí Relembrando como que eu fiz na época E mostrando do jeito certo aí pra vocês Beleza? Igual no caso eu já mostrei a ordem que vocês tem que colocar as notas do... Da caixinha de música E mostrei pra vocês qual que é a ordem que os relógios tem que ficar marcando lá os ponteiros Beleza? Hehehehe Tem item aqui Só que o bolso tá cheio Com o bolso cheio não dá pra pegar mais nada Bota o bolso cheio nisso Puta que pariu Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui Mano essa arma é muito doida galera É... Fala aí dessa arma pra mim aqui Porra Que... Que arma doida Não vou nem usar ela agora não Eu vou deixar ela malocada aqui porque... Eu tô ligado que... Que eu vou ter que fazer uma batalha com o Nemesis aqui E não tem nem como eu não lembrar Porque eu... Puta que pariu Eu xingava muito nessa parte aqui mano Mais pra frente um pouquinho aqui no caso Eu já vou deixar no jeito aqui Vocês me ajudem e dão uns conselhos aí Nos comentários aí Que o próximo vídeo o bagulho vai ficar mais louco ainda Hehehehe Então vambora lá Deixa eu... Vou combinar essa evinha com essa outra evinha aqui Já dá uma calibrada aqui no bagulho Tem essas muniçãozinha que eu não vou estar usando No próximo vídeo aí provavelmente eu vou estar... É... Fazendo essas... É... Combinações aqui né? Pra tá mostrando aí Inclusive porra... Muito obrigado mesmo Eu vou olhar o nome velho Desculpa aí não ter olhado O nome do inscrito aí Mas eu vou pôr o nome seu aí agora aí na tela aí vai tá aparecendo Mas ajudou demais cara Próximo vídeo eu vou fazer essas paradas aí Vai ter uma batalha filé Então beleza Essa aqui é a caixinha As notas musicais que tava tocando na caixinha E aquela ordem que eles pedem aqui Só que aqui é o seguinte galera É... Vocês aí que tem uma manja mais ou menos de ouvido Que você vê que o som tá meio distorcido Vocês fazem igual eu fui fazendo aqui ó É... Eu vou testando os pinos Beleza? Se você ver que o som distorceu Você volta Você... Só pula pra próxima etapa igual no próximo ali Depois que vocês verem que a nota tá afinada Não tem como... É... Der errado Seguindo aqui igual eu tô seguindo aqui Trocou o pino Você coloca aqui C e B Se você colocou C Distorceu Deu um bagulho esquisito no som Troca pra B Que o som vai ficar afinado Aí você vai colocando o próximo pino né Aperta próximo ali E assim por diante vai pula pra A, B, C e D E e F lá em cima lá nas notas Deixando ela no jeitinho Não tem erro Foi esse o método que eu usei Na época E vocês podem ver que eu tô testando Tô vendo que tem uns que... Que tá ficando meio torto bagulho Eu vou pra né Esse não Aí ó é o outro Mas eu usei esse método aí na época né Porque o inglês de burro não tem Eu tive que desenvolver Desembolar pelo menos um pouquinhozinho Mais ou menos Eu era meio burro Mas eu era um pouquinho inteligente Eu consegui desenvolver esse método aqui Pelo ouvido aqui E o som da caixinha lá embaixo Eu nem sabia que aquela porra era Hehehe Vamos ver se eu acredito que eu coloquei certo né Aí ó Tá vendo? Foi o de primeiro ó Hehehehe Peguei a chavinha aqui Essa chave se eu não me engano Eu combino ela com aquela outra carcaça da chave ali Deixa eu já combinar aqui de uma vez aqui Porque é bom que eu limpo que eu... Apesar de que eu vou ter que voltar no baú aqui né Porque... Vou liberar espaço aqui Vou mostrar pra vocês aqui também Que eu vou tentar por isso aqui Mas eu sei que não vai dar certo Porque eu vou precisar de uma outra Uma outra sei lá Uma outra sei lá Isso não é uma alavanca velho Isso é uma... Uma... Hehehehe Essa porra ali é um... Sei lá Não é uma lagartixa Hehehehe Engrenagem Tem que ler velho Tá vendo? Olha só o cara Como é com um cara desse? Você vai querer ver inglês? Hehehehe Hehehehe Eu preciso de duas engrenagens Pra combinar uma com a outra Pra tá conseguindo fazer aquilo ali funcionar Então resumindo Vamo embora Atrás da próxima engrenagem aí Hehehehe Opa pera aí O prêmio nem vocês ia aparecer aqui de cara Eu lembro que essa porra apareceu aqui Mas já que ele não apareceu Vou pegar a plantinha erva Pra me enrolar de com a outra Hehehehe Hehehehe Ah caram Apareceu Fia da puta Deixa eu ver o que que eu vou escolher aqui Eu lembro que eu gostava de Usar a luz ao cabo Vou usar o cabo que se eu não me engano Eu tô choque nele Hehehehe Que se ele deixar algum item no chão eu pego Aí eu joguei ó Hehehehe Hehehehe Cai aí frango d'água Hehehehe Deixa eu ver se ele deixou algum item no chão aqui Geralmente ele deixa Aí ó Deixa um outro pedaço daquela arma aqui Só que eu tenho que montar a arma toda Eu não sei quantas vezes que eu tenho que matar ele pra conseguir Montar essa arma Eu já tenho um pedaço dessa arma Guardada no baú No próximo eu já vou dar uma olhada aqui No próximo vídeo eu já vou Falar dessa porra toda aí Deixar bem claro aí pra galera aí pra não ter dúvida Inclusive as combinações de pólvora também Vai ficar bacaninha Aí o bagulho vai ficar louco Agora eu vou lá e consigo abrir aquela porta Tentei abrir a porta duas vezes aquela hora eu não conseguia Porque precisava dessa chave emendada com a carcaça da chave Ó o filho da puta Puta que pariu Entra aí ó Pelo amor de deus mãe Pô esse cara faz raiva na gente mano Eita porra Sai desgada da aranha mãe Pelo amor de deus Deixa eu ver se ela me infectou Se não me infectou tá bom Acho que não infectou não Qualquer coisa tem aquela plantinha azulzinha lá Que já fica Eu sabia que aparecia essas aranhas aqui também Deixa eu ver aqui Essa aqui galera É a outra ordem que eu te falei pra vocês dos relógios certo É vocês vendo essas estatuazinha aqui Cada estátua dessa Tem uma pedra que representa sei lá Um tipo de deus aqui da juventude do sol Parece que é um deus do sei lá da escuridão Hehehehe Donzela Um bagulho assim E a gente chega Pega né Coloca de acordo com Com o relógio aqui Pra marcar o horário que tava marcando naquela foto lá E tem que combinar Só que isso aqui muda Varia muito de sequência de jogo pra jogo Tem aquele Negócio Não é a mesma sequência Se você jogou E o jogo colocou A sequência de pedras que você coloca aqui É uma No próximo jogo ela pode variar Então Não é certo que se vocês sabem ou Você vai acertar toda hora não Mas aí né Eu burrinho naquela época né Eu não sabia inglês né Porra nenhum Continuo não sabendo E continuo sendo burro Eu pegava e usava esse método aqui ó Colocava uma Uma linha igual aqui Eu coloquei a preta A outra e a outra Aí beleza O bagulho não deu não Aí eu vou reverter Eu vou pegar essa aqui E vou trocar pela da esquerda aqui ó Pela essa pratinha de cristal aqui tá vendo A bolinha de cristal Aí beleza É Já vi que não deu Vamos ver que que vai dar Peraí Peraí Deixa eu colocar aqui Já vou reverter E deixei a pretinha lá do outro Do outro jeito quietinha Que é a primeira que eu coloquei Tô mostrando pra vocês o método Errado mas que dá certo Também não deu porra nenhum Agora eu vou reverter essa daqui Porque se eu fazer esse conjunto aqui Eu vou ter que acertar de qualquer jeito Porque não adianta Porque eu vou colocar todas as pedras Em todos os lugares Se eu fazer essa reversão Que eu tô fazendo aqui Agora eu coloco ela Se não der porra nenhuma Eu vou pegar a preta Eu vou jogar ela lá no final Onde Vocês vão ver aqui Deixa eu Concentrar aqui Porque se não eu troco as pedras aqui Coloco pedra repetida Aí vai avacalho o bagulho todo Aí não deu nada Então eu vou fazer no carrosselzinho Que eu já pego essa pedrinha aqui Mas já dá pra saber Olhando as fotos do relógio Vocês sabem a pedra que vocês colocam lá Que ela vai Já vai guiar certinho Fica de boa aí Beleza? Até passa A parada toda Olha galera Não deu Vocês estão vendo que não deu Então eu vou pegar Ah não, pera aí Eu vou ter que colocar essa porra aqui Tem que marcar aí Ó Agora foi Tá vendo? Se eu fizer essa sequência aqui Não esquenta a cabeça não Que vocês acertam Hehehehe Eu vou dar engrenagem dourada Porra Essa engrenagem aqui Que eu tenho que combinar Com a outra lá Tem um negocinho aqui Que eu lembro aqui Ela tenta empurrar o ferrinho Deixa eu ver aqui Opa, opa Essa munição aqui Aí ó, munição Minas É munição daquela arma Que eu peguei Eu não lembro de ver Essas bagulho no Playstation Não lembro mesmo Nem sei se tinha Sério mesmo Olha que massa Ela tenta empurrar o bagulho É muito pesado Hehehe Vai dar um Dá um bicudinho Hehehehe Droga Hehehehe Ai meu Deus Ela que ficou brava Deve ter um item nessa Você já sabia que tinha É diário Eu vou passar rapidinho Caso vocês queiram Lir aí Para entender mais a história Só dar um pausezinho no vídeo Beleza galera? Porque senão fica agarrado o vídeo aqui Essa gameplay aqui Eu quero que ela dê pelo menos uns 20 minutos aí Para nós aí Porque Eu não estou com pressa Depois também Do tempão Que eu fiquei sem fazer vídeo Não podia ser diferente Eita porra Caramba Tem um atrás e um na frente Cacete Vira agora Vira Hehehehe Briga de aranha Hehehehe O rock das aranhas Hehehehe Briga de aranha Foda velho Com essa grenade aqui Eu acho que já posso voltar Lá em cima na torre Eu não vou Caramba Fiquei com medo do Nemesis aparecer aqui Esse fila da puta Para ele aparecer aqui Pouco custa velho Desgramado Eu estou com o cu na mão aqui Na boa mesmo Vou provo Vou pegar essas plantinhas aqui Ah eu estou aqui Aqui mesmo Para curar né Porque eu nem olhei se aqueles bichos Me envenenou não Mas porra Tanto de mordida que eu tomei ali Acho que nem precisa Com certeza eu devo ter ficado Envenenado É bora lá então Agora é a hora Que o que A gente chora E a mamãe não escuta Caralho velho Eu to com um bichinho mais ou menos aqui Essa porra do Nemesis aparecer aqui Vai ser foda velho Puta que pariu mano Anota aqui Sobe a escada aí fiota Sobe a escada aí Que aí eu sei que O Nemesis não sabe subir a escada Mas ele pula de telhado rapaz Teve uma hora cara No comecinho do jogo lá Que eu Fui lá em cima Pegou uma pedrinha lá Para abrir o portão lá Filho da puta pulou lá do telhado Lá embaixo lá Mas beleza então Deixa eu dar uma limpada aqui No bagulho aqui Deixa eu dar uma ajeitada aqui Porque ta uma bagunça danada aqui A mochila da mulherzinha ta foda Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui É de lei que eu vou salvar né galera Pode chamar eu de cuzão Mas o cuzão vai salvar Porque eu sei que agora aqui vai ser treta Eu vou combinar as engrenagens aqui Já vou deixar elas colocadas aqui galera E eu vou olhar como é que fica as paradas aqui No próximo vídeo eu vou fazer as combinações de arma aqui De pólvora Eu vou dar uma olhada nesses bagulhos aqui Tenta ver como é que faz para montar essa arma Quantas partes eu preciso para montar ela aí Qualquer coisa vocês ajudam aí no comentário Dando uns palpites aí Porque vocês fragam muito mais do que eu Do jogo que eu to ligado Que vocês manjam muito mais do que eu aí Eu vou deixar para fazer essa outra O resto da parte aqui Na próxima gameplay Porque eu sinceramente agora aqui Eu não me sinto preparado aqui Para conseguir fazer Eu tenho tudo que eu preciso aqui Mas eu não vou saber usar os bagulhos aqui Da maneira correta não, beleza? Então na próxima gameplay Eu vou olhar muito o que vocês vão colocar nos comentários aí Para ver o que eu vou fazer Que vai ajudar bastante aí Então eu já vou dar o savezinho aqui né Antes de fechar o vídeo Hehehehe Acredito que deve estar dando 20 minutos Se eu já deu sei lá Se não deu foi quase deu Hehehehe E fica aqui então galera O próximo vídeo eu vou continuar daqui Beleza? Conto com a ajuda da galera aí Porque esse jogo aqui Realmente eu tomei perdido muito tempo Quando eu jogo ele Eu vou dar uma olhada aqui também Na internet aqui e tal Conto com o likezinho da galera aí Para estar divulgando o vídeo aí galera Dando aquele apoiozinho moral aí Se possível favoritos Se não for inscrito Se inscreva no canal E para a gente estar brincando junto, beleza? Então tudo de bom para todos E valeu Até mais E valeu